Hia! Hê! Há! Bá van otra vez se saltaba el agua y con bocán, en la�cela el agua y el agua con fuego. La vida con el agua rás, en la�cela el agua con fruta pala, la agua con la agua con el agua. Quiero pasar de agua. Há! 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 Cícadão, 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 cícadão Cícadão, cícadão Cícadão, cícadão, cícadão Cícadão, cícadão, cícadão Cícadão, cícadão Cícadão, cícadão 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 Já comem assim, já é É É É É É Fã É É É É É É É É Êêê 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 A CIDADE NO BRASIL 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 tudo para quem a gente que bateu, bateu, no pastor, gente, que bateu, 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 bateu e bateu, 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 bateu... Yawang!! Tchau! 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 Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Música 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 Pisa Kegar Nogradujaam cheau Rangyadita keau Jau keau para ser o arai Eta tira Eta tira Eta tira Eta tira Eta tira Eta Eta tira Eta tira Eta tira Eta tira Eta k siamo Lari Eta Eta Mira Hey 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 ay I hope my heart is ok Curei muito comigo Meu nome é Flinei Tem uma fama Tem uma fama Woooo Amém. 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Quem tem uma gruva? Quem tem uma cara? Seja! 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 Me dá pra não! Seja! Tchau, tchau. Já crông gần para mais. Já é leve, Cresce que se tivesse jogado por lá. Já é leve, Cresce que se tivesse jogado por lá. Pimente-se, Nú, 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 E o de um, E o de um, E o de um. E o de um. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Deixaândoram,らwoold! Eh, Eh, Eh! Oh, Eh, Eh! burra pouco السama Logramos o fool Amo A A A A A A A A Se inscreva no canal e ative o sininho. O rai de hoje vai ser um homem ou um homem, ou um homem mais um homem. Mas essa música tem um nome, mas quem escreveu, mas quem escreveu, ele dizia que ele não é um homem. Ele dizia que não é um homem, não é um homem. Ele dizia, ele dizia, ele dizia, ele dizia, Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.